Vanessa Camargo volta a cena com segundo vídeo de desculpas e dando entrevista ao Fantástico isso tudo junto com a eliminação de Yasmin Brunet. As duas deram entrevista ao Show da Vida. Coincidência? Não. Já já você vai saber porquê. Vanessa Camargo gravou a segunda retratação depois de ver a real aceitação de Davi aqui fora. Tudo indicava que ele não era tão favorito assim ao prêmio já que a internet mostrou força ao subir a hashtag Fora Davi bem na ocasião de sua expulsão depois de ser acusada de suposta agressão pelo Brother. Muitos acharam injusta sua desclassificação e parecia que o público estava dividido. Mas daí veio a eliminação de Yasmin Brunet com 80% dos votos e a cantora teve uma noção da real situação em que estava metida. A operação de limpeza de imagem começou no segundo vídeo pedindo desculpas diretamente a Davi. Mas pode ter sido um tiro no pé pois ela fala que agiu com racismo estrutural o que na minha opinião é grave. De qualquer forma, Vanessa achou melhor ou foi instruída a se curvar perante opinião pública, se humilhar para tentar sair do cancelamento. Já houve um pedido de desculpas de uma apresentadora da Globo assumindo racismo estrutural, mas foi um fato isolado, pontual. No caso de Vanessa foram vários dias em atrito ranço com o participante da vida e fica complicado para ela assumir o preconceito racial pois mesmo que esse seja o real motivo da perseguição contra o baiano, não fará bem para a imagem dela. Enfim, Vanessa Camargo quase ofusca a saída de Yasmin Brunet do programa com esse segundo vídeo e ainda faz a amiga passar por saia justa no programa Mais Você, já que Ana Maria Braga questionou a loira se ela também não teria se desentendido com o brother pelo mesmo motivo. Ela respondeu que foi problema de convivência. Ou seja, Yasmin agora está tendo que se defender de crime que ela não assumiu nem existem provas de que teria cometido. Que ótima amiga Vanessa está se saindo, hein? Em entrevista ao Fantástico, a cantora nega a agressão, diz que foi sem querer, uma brincadeira, inconveniente, sem graça, mas assume o racismo estrutural e diz que quer saber onde está errando e como pode aprender com isso. Ela ainda diz que ela não é esses 55 dias que ela mostrou no BBB e sim 40 anos de vida. Yasmin também deu entrevista ao Fantástico no quadro da Blogueirinha, mas para falar sobre sua eliminação. Ela tem consciência de que errou no jogo, acabou saindo com rejeição, mas não vai se colocar na fogueira para agradar uma maioria que defende um favorito por ele ter caído no gosto popular. Ela reitera o problema de convivência com o Davi e que, assim como a maioria dos brothers, acha ele chato. Mas ela concorda que Vanessa foi desclassificada por infringir uma regra. Boatos dão conta que Yasmin Brunet não quer saber de aproximação com Vanessa Camargo para não prejudicar sua imagem. De alguma forma, ela está certa. Como é que ela vai se reunir com alguém que agiu de forma tóxica num reality, foi acusada de perseguição a um garoto preto e ainda vem a público assumir preconceito? E isso tudo Vanessa fez bem na saída de Yasmin, onde a loira precisa de holofotes voltados para si, mas de forma positiva. Vanessa foi oportunista, não pensou na amiga quando tenta ofuscá-la, mesmo sem intenção, e ainda levanta a bola para um assunto tão sério que está respingando em Yasmin. De qualquer forma, torço pela amizade das duas, mas não nesse momento. Também acho que elas não merecem todo esse linchamento, erraram, agora é vida real.